O alendronato é um medicamento usado para tratar a osteoporose e outras doenças ósseas. Ele pertence à classe dos bisfosfonatos, que atuam inibindo a reabsorção óssea pelos osteoclastos, as células responsáveis pela degradação do tecido ósseo. O alendronato pode trazer vários benefícios para a saúde dos ossos e do organismo em geral, tais como prevenir ou reduzir o risco de fraturas ósseas, especialmente na coluna vertebral, no quadril e no punho, que são as áreas mais afetadas pela osteoporose. Aumentar a densidade mineral óssea, que é uma medida da quantidade de cálcio e outros minerais presentes nos ossos. Uma maior densidade óssea significa ossos mais fortes e resistentes. Melhorar a qualidade de vida dos pacientes com osteoporose, que sofrem com dores, limitações de movimento e baixa autoestima devido à fragilidade óssea. Prevenir ou retardar a progressão da osteonecrose da mandíbula, uma condição rara mais grave que causa a morte do tecido ósseo da mandíbula, podendo levar à perda de dentes e infecções. Reduzir o risco de desenvolver câncer ósseo, que é um tipo de tumor maligno que se origina nos ossos ou se espalha para eles a partir de outros órgãos. Proteger o coração e os vasos sanguíneos, pois o alendronato pode diminuir os níveis de colesterol ruim, LDL, e aumentar os níveis de colesterol bom, HDL, no sangue, além de reduzir a pressão arterial e a inflamação. Prevenir ou tratar a doença de Paget, que é uma doença óssea crônica que causa deformidades e fragilidade nos ossos, principalmente no crânio, na coluna, na pelve e nas pernas. Prevenir ou tratar a hiperparatireoidismo secundário, que é uma condição em que as glândulas paratireoides produzem excesso de hormônio paratireoide, PTH, causando perda de cálcio dos ossos e aumento do cálcio no sangue, podendo levar à calcificação dos tecidos moles e à insuficiência renal. Prevenir ou tratar a osteogênese imperfeita, que é uma doença genética rara que causa fragilidade e deformidade nos ossos desde o nascimento, podendo causar fraturas frequentes, baixa estatura, surdez e problemas dentários. Prevenir ou tratar a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que causa inflamação e dor nas articulações, podendo afetar também outros órgãos como os olhos, os pulmões e o coração. O alendronato pode ter alguns efeitos secundários, que devem ser comunicados ao médico em caso de ocorrência. Alguns dos efeitos secundários mais comuns são, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia ou prisão de ventre, azia, dificuldade para engolir, inflamação ou úlcera no esôfago, dor de cabeça, pontura, vertigem ou alterações no paladar, dor nos ossos, articulações ou músculos, hipocalcemia, baixo nível de cálcio no sangue, que pode causar espasmos musculares, domência ou formigamento nas mãos, pés ou boca, reações alérgicas, como erupção cutânea, coceira, inchaço ou dificuldade para respirar, problemas dentários, como o cárie, infecção ou perda de dentes, osteonecrose da mandíbula, morte do tecido ósseo na mandíbula, que pode causar dor, inchaço, feridas ou pus na boca, fraturas atípicas do fêmur, osso da coxa, que podem ocorrer com pouco ou nenhum trauma, fibrilação atrial, ritmo cardíaco irregular, que pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, alendronato é contraindicado para pessoas que têm hipersensibilidade ao alendronato ou a qualquer componente da fórmula, que têm problemas no esôfago, como estreitamento ou dificuldade para engolir, que têm baixos níveis de cálcio no sangue, que têm insuficiência renal grave ou que não podem ficar em pé ou sentado por pelo menos 30 minutos após tomar o medicamento. Antes de tomar alendronato, informe o seu médico se você tem ou teve alguma das seguintes condições, doença do esôfago, úlcera gástrica ou duodenal, doença inflamatória intestinal, câncer, problemas dentários, cirurgia oral, osteonecrose da mandíbula, hipoparatiroidismo, deficiência de vitamina D ou cálcio, anemia, distúrbios da coagulação ou se você está grávida, amamentando ou planejando engravidar. Alendronato pode causar irritação e erosão do esôfago, especialmente se não for tomado corretamente. Por isso, é importante seguir as instruções de uso do medicamento, que incluem tomar o comprimido com um copo cheio de água, não comer ou beber nada além de água por pelo menos 30 minutos após ingestão e não se deitar até passar esse período. Se você sentir dor no peito, dificuldade para engolir ou azia severa após tomar alendronato, procure atendimento médico imediatamente. Alendronato também pode aumentar o risco de osteonecrose da mandíbula, uma condição grave que envolve a morte do tecido ósseo da mandíbula. Isso pode ocorrer principalmente em pessoas que fazem tratamento dentário invasivo ou que têm problemas dentários pré-existentes. Por isso, é recomendado fazer uma avaliação odontológica antes de iniciar o tratamento com alendronato e manter uma boa higiene bucal durante o uso do medicamento. Se você tiver dor, inchaço ou infecção na boca ou na mandíbula, informe o seu médico e o seu dentista. Além dos efeitos secundários já mencionados, alendronato pode causar reações adversas mais raras e graves, como reações alérgicas, hipocalcemia, baixo nível de cálcio no sangue, hipofusfatemia, baixo nível de fósforo no sangue, úlcera esofágica ou gástrica perfurada ou sangrante, fratura atípica do fêmur, osso da coxa, fibrilação atrial, ritmo cardíaco irregular e síndrome inflamatória ocular, inflamação dos olhos. Se você apresentar algum desses sintomas, interrompa o uso do medicamento e procure atendimento médico urgente. Alendronato pode interagir com outros medicamentos ou substâncias que afetam a absorção ou a eliminação do alendronato, o que altera o metabolismo ósseo. Alguns exemplos são antiácidos, suplementos de cálcio, ferro ou magnésio, aspirina, anti-inflamatórios não esteroides, corticosteroides, hormônios da tireoide, diuréticos, aminoblicosídeos, quimioterápicos e radioterápicos. Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você usa ou pretende usar antes de iniciar o tratamento com alendronato. A dose recomendada de alendronato é de um comprimido de 10mg por dia ou um comprimido de 70mg por semana, de acordo com a prescrição médica. O comprimido deve ser tomado pela manhã, pelo menos 30 minutos antes da primeira refeição, bebida ou outro medicamento do dia. O comprimido deve ser engolido inteiro, sem mastigar ou dissolver, com um copo cheio de água. Após tomar o comprimido, o paciente deve permanecer em pé ou sentado e não se deitar por pelo menos 30 minutos. O tratamento com alendronato deve ser acompanhado de uma dieta adequada em cálcio e vitamina D e de exercícios físicos regulares para fortalecer os ossos.